É uma águia, véi. Se eu matar... É uma águia ou um couro? Se eu matar, dropa alguma coisa, deixa eu ver. Não, não é Resident Evil 4 não. E aí seus poços, eu trago aqui na área pra desta vez trazer pra vocês o que eu prometi de The Division. O nosso gamezinho de tiro que se lançou hoje. E eu estou aqui com a minha Kay pra testar logo esse cabaré. Eu comprei a versão Gold do jogo. Eu tenho alguma coisa. Ah, tem umas coisas pra desativar aqui, véi. Pra ativar no caso. Eu comprei a versão Gold do jogo pra eu ganhar umas coisinhas. Deixa eu botar esse contador daqui. E simplesmente eu não sei onde enfiar as minhas coisas. Mas vamos jogar, né galera. Meu nome, meu nick. Yubi Play. Não sei se eu estou falando certo. Se chama Freir 35. Tá aí na tela pra vocês aí. E... Eu ia botar Dragoa. Mas me lembrei que eu cadastrei com esse nome. Mas é uma burrice minha, né. Aqui tá dizendo que o bate-papo regional pode ser exibido fora das áreas sociais comuns. Se você ativá-lo. A categoria visual de tela de configurações. Esse canal mostra as mensagens de outros jogadores sobre o que eles estão fazendo nas proximidades. É outro pra você achar atividades pra participar. É verdade. Posso bater um papo com o cara. Dizendo alguma coisa do tipo. Olha. Fulano e tal. Tem XP e ouro aqui. Aí o cara vai lá. Eu vou e mato ele. Não. Brincadeira galera. Não vamos fazer safadeza. Vamos mostrar que nós. Br. É melhor. É. Estamos tentando nos. Nos modificar né. Tirar essa essência rua é rua dentro de nós. Vamos tentar trolar bem pouco. Vamos jogar sério. De maneira séria. Fazendo amizades com os gregos. Por mais que vocês. Grande maioria da gente. Não saiba falar. Três palavras em inglês. E ainda as três. Ainda duas vão ser totalmente erradas. Mas vamos nessa né galera. Vamos. Vamos tentar. Como eu ia dizendo galera. Esse jogo lançou hoje. Mas desde ontem. Já está um reboliço total. Porque. Lançaram para as outras. Os outros consoles. Que foi o Xbox. E o PS. PS4 e Xbox One né. Não vamos pensar que é PS2 não. O computador analítico de sistema inteligente está ativado. E meu jogo está no outro. Todos os sistemas ISA estão online. Essa aqui é minha dragoa. Está vendo. A dragoazinha está aqui. Entra em cobertura na indicação para verificar a arma. E. Como todo jogo da. Que eu não corro não é. Ah. Peguei cobertura. Corre a ordem filha. Corre. Ah caralho. Vamos pegar aqui né. Peguei coberturazinha aqui. Atire aqui. Peguei cobertura. Atire aqui. Peguei cobertura novamente. É quase uns MR aqui galera. É para fazer o que mesmo. É o botão direito. Do mouse. E atirar. Desce de arma principal. Bem sucedido. Troca aí para minha arma. Reserva. É. No caso galera. Ah, ela correu agora Ah, velho, aqui rola Magno, Magno, aqui rola Magno, Magno, aqui rola Olha O Isaac nos informou sobre o seu progresso Vá para os corneres mais próximos E receba o seu equipamento Ah, eu não estou gostando da sensibilidade Está muito alta Ih, carai É aqui, né? É Deve ser aqui, controle, sensibilidade Do mouse Ah, entendi No caso eu vou botar para 15 E aqui é da mira Da mira eu vou deixar em 20 Porque eu já gostei Vamos lá Perfeito Eu não gosto muito rápido não, galera Eu gosto de deixar o mais próximo dos jogos de ti que eu já joguei Isso aqui, quem é? É um maluco dando uma voltinha Aqui rola, caralho Mas que tem delay, caralho Quando ele rola, ele fica bilhetão Então não vale a pena rolar, não Não vale a pena rolar aqui, galera Cuidado Vai rolar só se for para pegar cobertura mesmo Ah, gente Eu confirmei que sua companheira final já está aqui Entra em contato assim que chegar É parkour Estou fazendo parkour, velho Uh E aí, manos E aí, mano E aí, beleza? De boa? Tranquilo? Relaxa aí Você está entrando em uma área segura Nossa, que bom Aperta o F para abrir Aperta o F para abrir, porra Eu vou chutar essa merda Que porra é? Esse cara está bugado aqui, é? Filho da puta Eu quero sair Eu quero entrar E aí E aí, galera Beleza de boa? Vocês estão aí viciando essa porra Cada um com um nome mais feio que o outro Eu não posso falar nada Porque meu nome também é ridículo Tá É contigo mesmo, maluco Que eu vim falar Ah, não É esse aqui Não Esse aqui é um carinha É o James Porvers É o cara que eu Tá Vamos lá nível 1 aqui Eu tenho que fazer o que? Pelo amor de Deus Onde é que tem setas? Setas 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 Setinha Já pronuncia aí, ó E aí, nega Tem treta para mim Vejo que chamaram mais alguém Agente Freilau Divisão Convocada junto com você Somos parte da segunda onda Ó, aperta aí Frey 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 55 Da Dimos Da Dimos Tá muito a ser feito Não sabemos muita coisa E não podemos nos dar o luxo de perder Agora que Manhattan está isolado e o Brooklyn está em risco Pessoas como eu e você Somos o que sobrou na linha de frente Com alguma sorte Saberemos mais quando encontrarmos o comandante Mais sobre a situação Sobre quem transforma as ruas em zona de guerra Qualquer coisa que nos ajude a fazer nosso trabalho Agora se me permite Tenente O oficial Hazen e a equipe estão por dentro da situação Se quiser saber notícias, fale com ele O oficial Hazen e a equipe estão por dentro da cidade Complete sua ativação terminal para habilitar o status operacional da diretriz 51 E seu equipamento Sai! Sai! Vou te dar um tapa, filho da puta Sai daí Sai Porra Deixa eu apertar nessa porra aí Não tem outro PCP eu usar não, caralho Só vou ter isso aí, é? Ae Ae Não Ai Quase Ele tem que piscar, ele tem que fazer o que? É foda galera Vocês estão... Tem um cara parado ainda aqui em cima Ah meu pai do céu Ah Será que apertando CTRL SHIFT Todo mundo tá apertando Menos eu nessa porra Ah, tem que segurar F galera Que resenha Tem que segurar F galera Não sejam povos como eu Falar com esse cara aqui E aí cara, beleza? Pera aí cara, fala alguma coisa comigo Não me dá essa coxa não? Graças a Deus está aqui a gente Hum Nunca vi o Brooklyn desse jeito Não tá nada fácil Tá Já tem missão já Não vou ficar te escutando não Eu vou ser o seu ponto de contato Para as operações de emergência Tá Me manda um fax Que eu respondo Bora que eu quero tiro caralho Olha o gráfico lindo né velho Tá no ultra galera O ISA que intercepta transmissões dos locais do mapa Assim consegue ter uma ideia de onde está se metendo É tiro viu É tiro, é tiro Mas veja De sorteiros roubaram os alimentos do centro de distribuição de Brooklyn Highs Estão tentando vender de volta para o povo desesperado Tentando lucrar em cima das pessoas que estão sofrendo Recupere esses alimentos É ali ou aqui Aviso Você está saindo da área segura Sério? Só agora você avisou? Ah foi mal cara Pensei que tu era amigo Quer dizer Foi mal Vamos nessa Parkour, Parkour, Parkour Uh Que barra caralho Que barra caralho Que que é isso aqui? Que que tem aqui? Que que tem aqui? Ah é pra ir embora Posso voar Sempre olhando nas laterais Pra ver se não vê inimigos Já que eu estou Meu objetivo sempre foi pvp Eu vou meter bala nesse esporo E aí galera beleza? De boa? Área segura Inimigos neutralizados Não, ainda não Ainda eu quero XP Bora Dá XP Me dá itens Uma garrafinha aqui rapaz Garrafinha não quebrou não viu? Garrafinha não quebrou não viu? Garrafinha de... Titânio Garrafinha de titânio Atenção Forças inimigas se aproximando É? A onda? É? Que troca de... Não... Não é igual a... Ao jogo irmão não... Que é o Ghost Recon não... Ghost Recon não... É vamo lá... Cadê o loot? Cadê o loot? Cadê o loot? Porra... Não tem não... Da loot... Eu matei três... Ai... Olha a loot aqui ó... Peguei... Só não sei o que eu peguei... Eu não to lendo porra nenhuma... Caraca na boca... Eu não gosto de rádio não... Não tem nada não aqui não... Não tem nada não aqui não... Ah... Tem que voltar aí... Foi mal... Vamo lá... No parkour... 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 Uh... Uh... Parkour porra... Vai parkour aí... Ah... Isso aqui é... Eu posso vir pra aqui? Ou tem que cortar aqui? Hmmm... O jogo é bonito, né galera? Talvez vocês sintam um pouco de lag, porque eu estou só com 6GB de memória, mas daqui pra sexta-feira já estou com 20GB. Mas vocês vão ver o que é show de bola. Mas está dando muito lag, só um lagzinho gráfico bem mexerol mesmo. Porque é muita informação e está no Ultra. A proposta. A gente, fomos informados de uma situação com refém em um banco. Parece que vai ter que passar pelo túnel do metrô para acessar o prédio. Precisamos de interferir em mínimos danos. Quando a gente viu no trailer, aqui estava nevando, tinha dois caras, a gente estava conversando. Como se tivesse uma situação acontecendo. Vamos interagir aqui, né? Vamos interagir e entrar na bagaça. Que vocês sabem, né? Vocês me conhecem. Eu sou ruchador. Eu entro na bagaça e entro com força. Sobe aí. Porra. Quer dizer, corna. Essa porra desse jogo não tem nada no chão não, é? Nada para eu pegar não. Uma escadinha. Que bonitinho. Atenção. Presença inimiga detectada. É? Cadê? Cadê as inimigas? Podia ser melhor. Hum. É só o HS na cabeça? Eu queria um sniper. Mas... Vamos nessa, né? Não. Espera aí. Bota uma pistola, burro. Que da hora. Que da hora digo eu, filho da puta. Mata essa filha da puta. Mata essa filha da puta. Escutaram? Não. Eu não vou me matar, não. Eu não. A skill de vocês é muito baixa para matar a dragoinha. Área segura. Inimigos neutralizados. Sério, cara? Você é um gênio. Quero loot. Quero loot. Quero loot. Como é que pega o loot? Só passar por cima. Chutar os corpos dele. Tem que chutar. Tá, é. Ah, tá tudo bem, cara. Pode vir. Ah, não. Isso aí é amigo. Foi mal, galera. Às vezes eu confundo amigo com inimigo, né? Mas isso é normal. Faz parte do ofício, né? E aí, cara? Beleza? De boa? Vamos embora. Finalmente. E aí, cara? Beleza? É, tá se borrando, né? É, vá. Suma logo daqui, vá. Tchau. Eita, cara. Eu me arreto com esses espelhos. Eu confundo tudo. Ah, eu já fiz a missão. Eu posso ir embora, né? Tá. Vambora, né? Tem um downloader aqui pra fazer aqui. Que porra é. Onde é que eu tô vendo esse downloaderzinho aqui? Ah, é um punho aqui. No caso, pra descer. Que é onde eu vi. Tá. Que que eu faço agora, galera? Não sei. Não sabo. Eu vou voltar, né? Pega esse tune aí. E o que eu notei, galera? O jogo é bem fluido, assim. Tipo, não buga, né? Tipo, pode ter tido bugs, né? No começo, mas... Mas, cara, fica essa aí. Não tá bugando. Eu tô pegando as coisas da cobertura. Não trava. Feito alguns jogos por aí. O jogo tá 100% mesmo. E é só apertar SHIFT uma vez só, galera. Não vão apertar SHIFT 40 vezes ou segurar SHIFT pensando que tá no... Battlefield ou Call of Duty, não. Não. Uma águia, velho. Se eu matar... É uma águia ou um covo? Se eu matar, dropa alguma coisa, né? Deixa eu ver. Não. Não é Resident Evil 4, não. Agente. Uns desordeiros roubaram uma caixa de morfina. Foi? Vão tentar vender ou usar... Nossa, velho. Que massa, pô. Tem gente com muita dor que precisa desse medicamento. E aí? Pessoal muito doido aí. Ai, galera. Eu esqueci que encontro no Abajanão. Não vou durar? Você tá muito doido, é? Ah, galera. Eu esqueci. Onde é que abaixa essa bosta desse jogo que eu não lembro? CZ. Isso aqui é bala, ó. Tipo de bala com Steve. Isso aqui é resenha. Hum. Eu peguei o MP5A4 rajada. Tá. Saqueado. Tá. É morfina aqui, é? Ponto de coleta marcado. JATTF notificada. Agora eu tenho que segurar a mão. 5 aqui. Perto da sua posição agora. Onde é que abaixa, galera? Não tem como botão de abaixar não, é? Atenção. Forças inimigas se aproximando. Eu tenho que pegar a cobertura pra abaixar, é? O que? Eu não escutei direito. Você disse o que? É tudo nosso. O que? Eu não escutei direito. Você disse o que? É tudo nosso. Rapaz, rapaz. Mais esponjudo do que Raw. Round que tem mais jogo mais esponjudo do que round não, velho. O resto é suspiado. Ela ainda tá escondida. É? Eu tô escondida? E faquinha? Acaba com isso. Não para de atirar. Não para de correr. Recomendo isso pra você. Confirmado. Pagal 5 no local. Pronto pra atacar. Valeu, galera. Obrigado pelo reforço. Nossa, galera. Os caras me deram o tiro aqui. Ah, merda. Mofina roubada. Eu posso dar respawn em cima da área. Boa. Boa. Vamos por aqui, né? Não para de brincar. Eu vou jogar um pouquinho mais perto daqui. Então, os caras vão pensar. É horrível pra acertar o DHS, lógico. É horrível pra acertar o DHS, lógico. Vamos levar o medicamento para os feridos que realmente precisam dele. É... Valeu. Obrigado. E desculpa eu ter morrido também. Porque sabe como é que é, né? A adrenalina me fez ruxar. Tá. Tem um objetivo ali. Vamos para aqui, né? Ah, tem um Vzinho ali O Vzinho devia ser Life Que eu podia usar, né Ah, como é que eu uso essas bosta Ah, V, Life Hehehe, Mad Kit É verdade, ó, V, se eu apertar V A gente é Life É o Mad Kit, e o G ali tem um G e a granada Porra, esse minha, né E aí, galera Vocês estão gostando do jogo? É bonitão, né Parcou, parcou, parcou Não tinha necessidade de fazer isso, mas Precisa de uma bazuca, você tem? Trabalho fantástico, agente É? Acho que controlou a situação um pouco antes de ir tudo pelos ares Estamos muito grátis E eu gostaria de dizer pessoalmente Não, mas não vou ficar escutando, não Vamos embora pro prato Porque, porque sabem, né Ah, propósito, eu peguei Eu peguei um MP5, né Vamos ver o inventário MP5 Ah, tem uma 12, meu Deus do céu Mentira Aqui, nível 3, ela, ó Como é que equipa? Ah, espaço, espaço e equipa Vamos equipar no 2 aqui Ah, buscou no nível 4 Pistola, não peguei nada não, então Hum, proteção Já tô equipado Pronto, né Vamos com essa MP5 rajada aqui, né Como o nome dela deve ser rajada A cara nesse tiro dela Esses caras aqui E aí, cara Cês tão de boa? Cês tão de boa, né Cês tão muito acesas Nossa, que coisa estranha E aí, cês tão de boa aí também Ó um corvo Não vou matar mais corvos não Porque essas merda não dropa ouro Caralho, porra essa merda Não precisa disso Eu não vou Hum A gente precisa recuperar aquela delegacia Se isso não acontecer, perdemos o Brooklyn Nossa, é tão, é tão Ágil E aí Que arma ruim Dá a cobertura aí Tá, eu quero subir Enquanto cês voam me avalhando aí Que eu vou subir Ele se matou Meu Deus de merda É o G Tô o G aí, jogando aí Central do Brooklyn Aqui é o comandante da Division Temos um agente a caminho Pra ajudar na 84 As entradas estão bloqueadas Division? Essa foi a melhor notícia Que eu recebi no último mês Olha o estacionamento lá atrás Ouviu isso, agente? Já sabe o que fazer Vou pegar-los Ok Tô meio perdido Ah Peraí Tirou o alvo Cadê o bandido? Cadê o roboadido? Essa arma não é boa, galera Essa arma não é boa Não é uma dozezinha, né, velho? Vamos de doze, né? Uhuhuhuhu Que massa, velho Vamos dar uma ruxada Vai cara aí, vai não Aviso, inimigo se aproximando Vai, pula aí Peguei metralhadora Submetralhadora, mas Eu acho melhor ruxar Porque a doze tá muito melhor Vou tudo morrer Maldito E aí Surpresa Nossa, cara Vocês não estão aguentando Com um cara só Filho das puta Na hora Eu podia explodir esses barris, né Mas que burrisinha É, não vai dar certo não Melhor eu tirar essa arma aqui Que eu vou ter que matar de longe Chegar de perto Seu caralho Tá É um de submetralhadora, galera Que essa submetralhadora aqui tá Tá bem melhor Não vamos atrair logo A atenção deles Porque esse jogo é muito Jogo da puta, né Sério Vem cá Vem cá Vem aqui na boa maneira Hum, punho reticulado, saco! Vai dar suco, 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 suco na galera! Tá muito óbvio, né? Vamos embora aqui... Parapapapapapá... Aviso! Inimigos detectados! Minha granalzinha de eles ali ia ficar bonitinho, né? É, um aqui. Sério? O que é que é? É. É só isso que eu tenho. Me dá um luto. Me tira daqui! Hã? Vão com calma. E aí, cara primeiro? Fiquem tranquilos e me dá um tempo pra tirar a gente daqui. Tá. Tá. Fazer o que é aqui. Hora de sair, pessoal. Valeu pra nos ajudar. Não? Não, não. Só me paga. Sou mercenário, filho da puta. Não sou... Enfermeira, não. Não precisa de cobertura, não, né? Tá precisando de bala. Eu quero lutar. Lutear. Vocês sabem o que... Ah! Aqui, velho! Olha, joelheiras protetoras. Vamos lá. Saquear. Por que tem saquear? Eu não sei por que eu fico dizendo que eu tô saqueando. Munição de submetradora pra caralho. Tem um balinha aqui. Essa balinha aqui não. Não. Beleza. Tá de boa aqui, galera. Aqui. E esse cara aqui? Tá dormindo? Tá dormindo. Deixa ele dormir em paz, né? Nossa, cara. Hum... É aqui. Opa! Sinuquinha. Tá dormindo aqui, né? Eita porra. Bala... Ah! Misericórdia. Essa porra não sai nada aqui, não. E aí? Inimigos detectados no perímetro. Sério? Que bom. Tava sem graça, já. Atenção. Inimigos adicionais a caminho detectados. Adicionais. Coisa linda. Atenção. Inimigos adicionais se aproximando. É? Adicionais. Então vamos voltar aqui. E aí? Ah! Foi mal, cara! Eu tenho essa mania perda de atirar dos meus amigos. Dois,Iro! Vai saquear outro no lugar. Caraca. Eu não fiz isso! Ele fez o que, cara? Onde é que bate? Não tem uma pancada não? Ah, quem enche o life sozinho também, galera. Aviso, inimigos detectados. Passa a guiar outro lugar! Eu acho que ele morreu! Vou quebrar vocês todos! Eles não tentaram nos atacar! O quê? Aviso, inimigos adicionais a caminho detectados. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! O que é que você é amigo, inimigo? Ah, era o líder deles. Ele fica com uma barrinha aqui, sim. Que resenha! Ah, massa de recrutos. Que resenha! O que é que fez isso aí? O que é que fez isso aí? Ótimo trabalho, agente. O Brooklyn está sob controle. Manhattan? Manhattan é outra história. E é isso, galera. Essa foi a primeira missão do jogo. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Hum, tutorial de armas. Que que é isso aqui? Para eu evoluir a arma, é? Atributo TPS, mostra o dano por segundo causado pela arma. Beleza. Hum, selecionar a arma no inventável. Uma versão detalhada. Contributo, propriedade e atualização. Aí eu posso comparar. Ah, isso aqui eu já entendi, pô. Você atrapalhou a minha despedida para porra, Nil? E é isso, galera. The Division. Esse jogo vai prometer, meu velho. Vou viciar muito. Eu espero que vocês curtam mais. E compartilhe aí, galera, com a galera. Para a gente ir comprando o jogo e ficar muito foda. Porque, galera, jogo pago é a melhor opção que existe. Sabe por causa de quê? Porque evita pau no curso e hackers. Os caras não vão hackear o jogo. Porque vão perder sem pila. E... É contra, né, galera? Uh! E vou ficar por aqui. Obrigado a todos os inscritos no canal. Não esqueça de curtir se você gostou. E compartilha se você gostou mais ainda. Abração a todos e até a próxima. Tchau, tchau.